Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão Amém 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 Sim, sim, está muito mais bela Muito mais Meus filhos, hoje convido vocês novamente a desejarem o céu com mais amor ainda Somente aqueles que desejarem o céu com todas as suas forças o alcançarão Para entrar no céu é preciso se tornar digno do céu Para isso terão que renunciar às coisas terrenas e mundanas que são completamente opostas às coisas celestes Terão que morrer para si mesmos, para a própria vontade, para o próprio eu, para o próprio querer E serem dóceis, a minha voz materna, deixando-vos, deixando-se, conduzir completamente por mim Pela estrada da salvação, da oração, da santidade que leva ao céu Somente se tiverem um grande amor pelo céu Terão um grande desejo do céu E então as almas de vocês procurarão com ardor Fazer tudo para se tornarem dignos do céu Por isso é necessário ter a minha chama de amor no coração Sem a qual nenhuma alma pode amar a Deus Nem amar a mim Nem amar ao céu Nem desejar Aspirar às coisas celestes Por isso, meus filhos Rezem pedindo a minha chama de amor E esforcem-se Por se tornarem dignos da minha chama de amor Não só sendo dóceis a ela Mas também colaborando com ela E correspondendo a todas as moções A todas as inspirações interiores Que a minha chama de amor dá a vocês Para que cresçam na perfeição das virtudes E na santidade a cada dia Uma alma lânguida Uma alma tíbia Uma alma indecisa entre Deus e o mundo Não poderá jamais ser digna do céu Por isso, peçam a minha chama de amor E ela abrazará os corações de vocês Com o amor divino E então, com este meu amor Vocês poderão desejar o céu E então, buscá-lo com todas as forças E então, crescerá em vocês A virtude, o verdadeiro amor E se tornarão dignos do céu Continuem rezando o meu rosário Todos os dias Desejo que rezem o rosário meditado 37 Durante quatro dias seguidos E que o deem a quatro filhos meus Que não o têm Desejo que rezem o terço da paz meditado Número 9 Pela paz do mundo Três dias seguidos E que deem para cinco filhos meus Que não têm este terço Este poderoso terço Feito pelo meu filho Marcos Tadeu Para que assim A paz possa reinar no mundo E a guerra seja detida Desejo também Que vocês deem A medalha das minhas lágrimas Para os meus filhos que não a possuem Para que assim Eu possa derramar sobre eles As grandiosas graças do meu coração A todos Abençoo com amor agora Especialmente a você Meu filhinho Marcos Você me ofereceu hoje Durante todo o dia O rosário meditado 66 O 95 O 111 E o 133 Pelo seu pai Carlos Tadeu Pois bem Derramos sobre ele agora 1 milhão 328 mil bênçãos especiais Que ele receberá hoje Que ele receberá hoje Também no dia 13 de junho 13 de julho E 7 de agosto deste ano E sobre os meus filhos que estão aqui presentes Sobre os quais Pelos quais você também ofereceu Pedindo que sobre ele se derramasse as minhas graças Derramo hoje 952 bênçãos Assim Derramo sobre os meus filhos as correntezas do meu amor maternal Graças a você Aos méritos das suas boas obras Que diante do Senhor E diante do meu coração São grandes Grandes Alegre-se filho meu Por tantos méritos e obras santas de amor E não permita jamais Que ninguém roube e tire a sua alegria Toda árvore boa dá bons frutos Que o mundo todo Olhe para os frutos que saíram de sua alma De seu coração E então glorifiquem a árvore boa E também a celeste agricultora A celeste jardineira Que a plantou A todos Abençoo com amor De Poumã De Lourdes E de Jacarei Abençoo com amor 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 Vamos lá. 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 Ave, 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 ave Maria. Vamos lá. 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 Vamos lá.